Salve, salve galerinha do surf, mais um dia no paraíso, o seguinte, um metro e meio na série, um metro, um metro e meio, fechando, duração de surf com um pouco de sudeste, parecia que agora cedo, sete horas, com zero três, ia cheia, meio dia e um. O vento oeste, tá saindo do solzão do Alabama, só que aqui tá fechando demais, sou da ilha, sou do estado, raça, tá procurada aqui, acha, que tem onulação boa aí, infelizmente aqui tá fechando, eu vou mandar aqui um axé pro meu amigo de Gão, acabou de falecer essa noite, com câncer, moleque sangue B, surfista de alma e capoeirista, e Deus, coloque ele num bom lugar, um dia no bó, e a família dele, a chile e a mulher dele, fiquem com Deus, valeu? Um abraço. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto